Oi, gente! Hoje eu estou aqui com o micro-ondas que está com um botão com mau contato, que no caso é o botão de liga e desliga. Então ele não parou de funcionar de vez. Ele está com mau contato, então a gente tem que forçar muito aqui para conseguir ligar. E agora ele cismou que não quer pegar. Então vamos lá, o que eu vou tentar fazer? Como eu imagino que seja o mau contato, porque às vezes ele pega, às vezes não. Alguma coisa pode ter desalinhado, então o que é? Aqui é uma membrana, um adesivo. Então eu vou tentar levantar ele aqui, descolar por aqui, levantar só essa parte do botão para dar uma olhadinha. Se eu tirar tudo logo de vez, sem saber o que é, às vezes pode ser uma coisa simples, eu posso não conseguir colar novamente depois. Eu tenho que vir aqui e colocar uma colinha só na ponta, né? Então eu vou tirar da tomada primeiramente, para não ter perigo. E eu vou tentar levantar só a pontinha aqui, para ver se eu consigo acessar. Estou descolando aqui, agora eu venho e tento puxar aqui. Vou tentar levantar só essa parte de baixo. Vou dar uma olhadinha aqui para ver o que é. Assim, a membrana. Gente, eu nunca abri isso aqui, hein? Olha lá, lá no fundo tem um caminho, tipo um circuito, né? Da onde eu aciono o botão. Gente, será que eu destruí de vez aqui? Vamos ver, eu dei uma levantadinha e abaixei. Vou tentar ligar de novo aqui para ver se... Deu algum contato. Vou ligar na tomada. Vamos ver. Opa! Agora está indo. Talvez seja alguma coisa que estivesse desalinhada. Agora parou. Deixa eu parar aqui, vou zerar, cancelar, zerei e tentar de novo. Agora parou de novo. Parou de novo. É alguma coisa que não está dando contato, está desalinhando. Então, gente, voltando aqui, ó. Porque o problema persistiu, aí ele voltou a parar, ó. Voltou a parar, eu tinha levantado aqui, dado uma ajeitadinha. Mas o mau contato continua, tem que ficar insistindo muito para ele conseguir acionar. Então, o que eu pensei? Eu fiz uma bolinha de papel, um prensadinho de papel, para colocar atrás do botão para ver se acionava. Mas eu coloquei e já vi que não dá certo, não consegui. Aí eu pensei assim, se eu fizer com papel laminado, um papelzinho alumínio. Então, eu peguei essa cartelinha velha aqui de comprimido e tem um papelzinho de trás aqui. Eu removi, então, e fiz um prensadinho com esse papel da cartela de comprimido. Eu fiz um prensadinho e eu vi que deu certo quando eu fiz isso, né? Mas a gente tem que posicionar no lugarzinho correto. Então, se você não tem aí um papel alumínio na sua casa, você pode usar da cartelinha de comprimido velha aí. Tirar um pedacinho, fazer um prensadinho. Não é muito grosso, ó. É fininho, só para dar um contato, né? Então, eu vou colocar, ó. Tem esse círculo aqui, né? Que é onde é o botão de liga e desliga. Embaixo tem esse risco, né? Então, o papel laminado tem que estar posicionado aqui entre esse risco e é mais nesse risco aqui, que é aqui que aciona. Não adianta eu colocar o papel muito em cima aqui nessa parte redonda, né? Tem que ser mais aqui, ó, nessa parte onde tem esse risquinho branco aqui. Então, vamos lá. Ó, eu estou apertando aqui. Ele não dá, ó. Não vai. Então, vamos lá se eu ver se eu consigo posicionar aqui corretamente. Porque ele não tem cola, então ele fica caindo. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Rapidinho. Olha, já saiu da posição, já caiu. Vamos ver. Agora parece que ficou. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, ó, facilmente eu estou conseguindo acionar, ó. Cancela, pausa, vou de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Para. Cancela. Então, eu já vi que deu certo. Então, aqui eu só vou dar um pinguinho de cola aqui na ponta. Porque de tanto eu descolar, levantar e descer, ele perdeu a cola, né, do adesivo. Então, eu só dou um pontinho de cola aqui para ele fixar e está aí, ó. Então, está resolvido. Então, esse daí é um negócio aqui que eu raciocinei aqui que eu poderia fazer. Pensei em alguma coisa que pudesse dar um contato ali. Como eu vi que era um mau contato só nesse botão. Só descolhei essa parte de baixo. Não descolhei tudo. E, então, essa dica é exclusiva aqui do canal. Não encontrei em lugar nenhum. Todas as dicas que eu encontrei era para descolar o adesivo todo e trocar essa parte inteira. Todas as dicas que eu encontrei no YouTube foi para retirar e trocar. Um adesivo desse aí parece que gira em torno de vinte e cinco a trinta reais, né. Então, se o seu problema é só aqui, tenta fazer esse teste. Descola só aqui a parte de baixo, né, do botão de liga e desliga. E tenta fazer esse teste. E se não voltar, aí você tenta trocar essa parte inteira. Aí você vai precisar remover essa tampa aqui de cima, né. Desparafusar lá por trás, levantar, tirar o adesivo. E por trás tem um chicotinho, um conector que você remove aqui. Você vai, leva lá numa assistência, compra outra igual. Encaixa, né, e vai voltar a funcionar. Mas aqui no caso, ó, não teve necessidade. Já deu certo aqui, ó. Então, se você gostou, curte, se inscreva. Aqui no canal tem várias dicas, né. Dicas rápidas aí para você resolver vários problemas aí com purificador de água, ar-condicionado. E diversas dicas. Então, se inscreva, curte aí, faça um comentário. E obrigado por acompanhar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!